O quinto mês do ano já começou, né? Maio. Maio é marcado pela cor amarela. A campanha Maio Amarelo tem a finalidade de conscientizar e reduzir os acidentes de trânsito. É, essa é a ideia da campanha, né? Mas a gente começa o Balanço Geral de hoje repercutindo os vários acidentes registrados na nossa região no fim de semana. Eu começo com o Divino das Laranjeiras, onde um homem de 29 anos morreu em um acidente na MGC 381. A vítima conduziu um caminhão, perdeu o controle da direção, o caminhão tombou e foi parar fora da rodovia. O motorista ficou preso na cabine do veículo. O Ivan Duarte está chegando com os detalhes. Ivan, curiosamente, você está na rodovia aí junto com o doutor, a gente está falando aqui de Maio Prevenção, Maio Amarelo, mas infelizmente começamos com esse noticiário dessa morte em Divino das Laranjeiras. É o trânsito matando. Bom dia pra você, bom feriado pra gente. Realmente, Nicoméides, bom dia pra você também. Bom dia a todos que escolheram o Balanço Geral neste feriado. E um detalhe, viu, Nico? Mais um buraco em rodovias mineiras que pode ter causado a morte deste motorista. Que eu vou dizer agora, né, falar deste caso. A vítima que faleceu era motorista do caminhão envolvido no acidente. Ele foi identificado como Marcos dos Reis Santos, de 29 anos de idade, e era natural do Espírito Santo. De acordo com o registro policial, o caminhão que ele dirigia saiu de Governador Valadares com destino a Divino das Laranjeiras. Quando passou pelo quilômetro 83 da MGC 381, foi surpreendido por um buraco na via. Ele não conseguiu desviar. Ao cair dentro deste buraco com a roda dianteira, perdeu o controle da direção e acabou capotando. O motorista ficou preso entre as ferragens e faleceu no local. Esses relatos todos que eu fiz aqui, quem passou para a polícia militar foi um passageiro que também estava dentro do caminhão. Ele foi socorrido ao Hospital de Divino das Laranjeiras e, graças a Deus, Nicoméides, sofreu apenas escoriações leves. Já o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Governador Valadares. Agora, um detalhe é que, de fato, foi uma fatalidade, viu, Nico? Porque tanto os documentos do motorista quanto a documentação do caminhão estavam, em dia, tudo legalizado. Aí foi... não conseguiu desviar do buraco, pelo que consta no boletim de ocorrência, e acabou perdendo o controle do veículo. Não é o primeiro acidente que a gente vai falar de problema de buraco na pista e, provavelmente, ao que tudo indica, não será o último. Não será o último. Vai trocar a reportagem, vai trocar a localização, mas o buraco ou os buracos nas rodovias, eles estão presentes. Aí, de vez em quando, a gente manda a reclamação, ou para o DR ou para o DENIT, através da nossa produção, e a resposta é, vamos esperar, passar o período chuvoso. Eu não sei quanto é período chuvoso, porque eu não sou climatologista, não entendo de meteorologia, eu sou usuário da VIA e pago meu imposto em dia. Aí, quando eu vou trafegar na rodovia para exercer meu direito de ir e VIA com os impostos pagos, Aí, a polícia para, faz o trabalho de fiscalização, está tudo indica o senhor, vai com Jesus, vai com Deus. Eu tenho que ir com Deus, Deus me dar lucidez, abrir meus olhos, eu colocar o óculos direitinho, regular o farol e ficar no QAP. De olho, porque o buraco está ali. Você vai desviar do buraco, acerta o animal que está na pista. Vai desviar do animal, vem o motociclista lá. Quando você não consegue desviar, o caminhão capota, a pessoa trabalhando, morre. É realidade, é realidade. Os meninos estão na rodovia lá, a gente abriu com imagem da rodovia, vê que nós estamos falando de feriado, mas passa caminhão, né? Porque não para, o progresso desse país passa muito pelas rodovias. E, curiosamente, quem tem que fazer a gestão, não se preocupa tanto em tratar as estradas. Eu cobrei isso aqui do governador, que esteve comigo aqui, cobrei isso aqui dele. E a gente cobra do DENIT também, que é competência do governo federal. E temos representantes da nossa região, né? São pessoas eleitas por nós. Alguns amigos, inclusive. Para brigar lá, para bater em cima, falar, vamos melhorar. O que é de competência do governo do estado? Vamos fazer. É do governo federal? Vamos fazer. Mas tem que cobrar. Traçado da pista, aproveitando os carros de boi, né? Passavam, né? É tudo com curva. Engenharia é impressionante. Não consegue fazer uma reta no trecho. E descida, e descida, e descida. E remenda buraco aqui, ao invés de trocar o trem todo. Aí nós estamos ficando colecionando aqui. Para mim é fácil. Eu estou aqui, tranquilo. Está todo mundo da minha família bem. Agora, e a família do motorista? É que ao invés de receber o recado que ele chegou bem no destino, receber o recado assim, manda alguém vir buscar o resto que sobrou do caminhão, porque o homem morreu. Ninguém aguenta isso não, é. Viva o trabalhador brasileiro, né? Que perde a sua vida na estrada, né? É, vão se tornar mártires, né? Mártires. Aí o que a gente vai ver depois lá é uma homenagem, uma cruz fincada na rodovia. Obrigado, Ivan Duarte e Hector Nascimento.